Agora polêmica, hein? Condenada pelo duplo homicídio dos próprios pais, Suzane Kistofen, de 40 anos de idade, deu à luz seu primeiro filho nesse último fim de semana em Atibaia, interior de São Paulo. A Yasmin Nascimento, ao vivo da redação, tem outros detalhes pra gente sobre o filho dessa moça que acabou matando os avós, né, da criança. Yasmin, é com você. É, Malta, o recém-nascido chamado Felipe, que não vai carregar o sobrenome da mãe, viu? Suzane Von Kistofen. Essa decisão, inclusive, foi decidida pela família do rapaz, do companheiro de Suzane, um médico identificado como Felipe Zaquini. Eles acharam que esse sobrenome, Von Kistofen, remete a um crime brutal que aconteceu em 2002 e chocou o país, viu? Suzane deu à luz, então, ao seu primeiro filho nesta sexta-feira, no Hospital Albert Sabin, em Atibaia, no interior de São Paulo. De acordo com informações do próprio hospital, ela precisou entrar pelas portas do fundo pra não ser, claro, reconhecida também pela imprensa. Os funcionários, inclusive, foram orientados a não fotografar Suzane e também não conversar com ela referente a outro assunto que não seja, claro, o nascimento do seu primeiro filho. Que se descumprissem a ordem, seriam demitidos, viu, Malta? Outra informação que chamou a atenção dos internautas é que o bebê que nasceu no último dia 26 de janeiro, nesta sexta-feira, foi a mesma data em que o ex-companheiro Daniel Cravinhos também nasceu. Ou seja, vão comemorar o aniversário no mesmo dia. Essa informação aí não passou despercebida, viu, nas redes sociais. Lembrando que Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão por duplo homicídio pelos próprios pais, viu, esse crime que aconteceu em 2002. Então, ela responde ao regime aberto. Acabou conhecendo esse médico que, inclusive, trabalha no mesmo hospital, Albert Sabin, em que Suzane deu à luz na última sexta-feira, viu, Malta? Pois é, você mencionou aí, a condenação foi a 39 anos de prisão pelo duplo homicídio, em regime inicialmente fechado. Mas agora, passados 20... 2024? Passados menos de 20 anos desse grave crime, essa moça já está em liberdade. O caso Richthofen provoca uma mistura de emoções nos brasileiros e a gente fica sem entender por que a gente tem... O que é que está acontecendo? Porque, ó, essa moça, ela começou a trabalhar e teve uma lojinha aí na internet, nós todos ficávamos revoltados. Agora que a gente vê que ela está aí dando à luz a essa criança, e aí queria fazer um parênteses, esse menino que está nascendo não tem nada a ver, não tem culpa da história que o antecede. A decisão da família, do pai, de tirar o sobrenome, eu acho, inclusive, que é acertada, porque esse menino não merece viver carregando o peso da mãe assassina que tem. Agora, o que eu acho que resume a revolta dos brasileiros com relação à Suzane Richthofen, é a brandeza, a moleza da punição para ela. Porque nós estamos falando de uma moça que contribuiu e que matou o pai e a mãe. Eu acho inadmissível que, com menos de 20 anos depois do crime, essa moça já esteja em regime aberto. Que a justiça condenou a 39 anos de regime fechado, mas o fato é que agora, menos de 20 anos depois de ela ter matado o pai e a mãe, ela está na rua de novo. Inclusive, tem a possibilidade de se relacionar afetivamente com um rapaz, que é médico, de ter um filho agora. Então, a revolta dos brasileiros é porque a gente acha inadmissível que uma pessoa que mate o pai e a mãe seja colocada em liberdade tão logo, é isso que a gente não compreende. Se esse fosse um país sério, uma pessoa que mata pai e mãe nunca mais saía da cadeia. Ficava lá até o último dia da vida, porque esse é um crime absolutamente inaceitável, execrável, cruel. Só que tão brevemente ela está na rua. Isso eu acho que traduz a revolta das pessoas. Sabe por que, Yasmin, eu falo isso? Porque a pessoa que, eventualmente, começa com um erro na vida, pratica um crime que acerta as contas com a justiça, o que o brasileiro quer? Obviamente, a gente quer que a pessoa trabalhe. Obviamente, a gente quer que a pessoa ganhe o sustento honestamente, para não ter que cometer crime de novo. Obviamente, a gente quer que essa pessoa, depois que acertou as contas da justiça, que tenha uma vida decente. Mas eu acho que o brasileiro entende que o que aconteceu com a Suzane é que ela não acertou as contas com a justiça. Ela não pagou pelo que ela fez. E é isso que nos revolta. Enquanto um crime tão brutal como esse, assim como outros tantos que acontecem todos os dias no nosso país, for tratado dessa maneira, com menos de 20 anos depois da crueldade de matar pai e mãe, essa menina já esteja na rua, a gente vai continuar com a mesma sensação. O que os brasileiros têm pela Suzane Richthofen não é um sentimento de vingança. O brasileiro não é uma pessoa que está ali desejando o mal até o último dia de vida para cada ser. Não. O que os brasileiros têm com relação a Suzane Richthofen é o sentimento de que justiça não foi feita. E como justiça não foi feita, ela não merece estar nas ruas, ela não merece poder trabalhar, ela não merece poder transitar na rua de um shopping, assim como qualquer pessoa. Por quê? Porque ela matou pai e mãe. E aqui nesse país, esse crime deveria dar, no mínimo, né? Nossa Constituição não permite. Mas na minha opinião, prisão perpétua. Não tinha como ser diferente com uma pessoa que comete uma atrocidade como essa. Enfim. Yasmin, muito obrigado pela sua participação. A gente vai seguir aqui em frente, daqui a pouquinho a gente fala mais.